Seja muito bem-vinda à Academia de Libras e hoje você vai aprender a cumprimentar as pessoas daqui a pouco, gente. Deixa eu apresentar. Esse aqui é o meu libreto que daqui a pouquinho ele volta aqui pra me ajudar a fazer uma situação todinha em Libras com vocês. Obrigada, viu? Bom, então antes de começar, já se inscreve no canal se você gosta de Libras e quer receber sempre conteúdos novos de dicas e práticas de Libras. Já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você ser informado. Então vamos lá. O primeiro sinal, os primeiros sinais que a gente sempre utiliza em saudações e cumprimentos é o oi, né? O oi, o olá, tudo bem? Então vamos começar aí para o oi. O sinal de oi, ele é feito dessa forma aqui, ó. Oi. Ou oi. E sabe como que a gente faz pra gente memorizar esse sinal? Olha que fácil, hein? É o o e o i do alfabeto em Libras. Parece que é o o e o i aqui, ó. Oi. E aí você faz esse movimento aqui. Oi. Isso é quando você for cumprimentar de repente uma pessoa. Oi. Agora se você vai cumprimentar mais pessoas, tem mais pessoas ali no ambiente, você pode simplesmente chegar e fazer um oi. Um oi mais longo, assim, ó. Porque é como se fosse um oi pra cada pessoa, ó. Mas ao invés de você fazer oi, 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 você faz um oi mais longo, assim, ó. Oi, pessoal. Uma outra forma de você dizer um oi também é fazendo um olá. E como que você pode sinalizar esse olá? Aqui, ó. Olá. 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 Oi, pessoal. Olá. Do jeito que nós, quando chegamos em algum lugar, do jeito que nós ouvintes, quando chegamos em algum lugar, falamos com a galera, né? Oi, 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 oi. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, a gente sempre utiliza dessa forma e essas podem ser as sinalizações. Olá, oi, oi. E também, sempre depois ali do olá, do oi, a gente sempre pergunta, né? Tudo bem? Então, como que a gente diz tudo bem em livros? Como que a gente pode sinalizar? Sinal de tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Esse aqui é o sinal de bom também. Sempre quando a gente vai fazer o sinal de bom, ó, bom, bom, bom. E o tudo bem? Tudo bem. Uma joinha, né? Tudo bem? E aí? Tudo bem? E a sua expressão facial, ela faz parte dos sinais, porque você está perguntando se está tudo bem. Então, você faz uma expressão facial de pergunta. Dá uma inclinadinha com o corpo, a expressão facial, né? Tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, você pode juntar, né? O oi e o tudo bem. Oi, tudo bem? Muito bem. Olha só, você percebeu aqui que o meu livreto, ele fez um olá, me respondeu com um olá e um tudo bem assim. Exatamente, ele fez esse tudo bem, ele ou ela, né? Eu não sei quem você acha que é, será que é uma pessoa famosa? Comenta aqui, hein? Então, esse daqui também pode ser um sinal de tudo bem. Tudo bem, tudo bem, ou passando aqui, ó, tudo bem, também pode ser utilizado. Bom, então, meu livreto estava ali usando máscara, mas por debaixo da máscara, ele ou ela estava sim fazendo uma expressão facial de acordo com a situação. A expressão facial, ela é muito importante em toda comunicação com a Libras. Aí vem o bom dia, boa tarde, boa noite. Como que a gente vai sinalizar? Tem algumas variações, alguns sinais, né? Diferentes para bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou explicar os mais utilizados. Ah, professora, mas qual que eu posso utilizar? Aí você pode escolher qual que você acha melhor para sinalizar, certo? Então, sinal de bom dia. Sinal de bom dia, lembra que eu te falei que esse aqui é o sinal de bom? Sempre vai ser o sinal de bom? Então, para bom dia, para boa tarde, para boa noite, a gente sempre vai começar fazendo esse sinal aqui, ó, de bom. Só vai mudar o dia, o tarde e a noite. Então, bom, bom, bom e bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse sinal de bom dia, olha aqui, ó, é a letra D do alfabeto em Libras saindo aqui, ó, bom dia. E uma outra forma de sinalizar também é o bom dia, aqui na frente do corpo. Bom dia, bom dia. Esse daqui, geralmente, é muito utilizado também, ó, para fazer um bom dia para várias pessoas. Bom dia. E olha como a expressão facial é muito importante, é? Sabe quando a gente está naquele dia, assim, que não está muito legal, não é um dia muito bom? E que, às vezes, até na nossa voz, a gente fala um bom dia meio michuruca, sabe? Aí a gente fala, hum, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem várias formas, né? Então, a gente vai ter que utilizar a nossa expressão facial para dar o nosso bom dia, para explicar como que está o nosso dia, né? Então, feliz, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Então, a gente vai utilizar sempre a expressão facial. E o boa tarde, como que a gente pode sinalizar? Também é o sinal de bom, sinal de bom, bom. E o sinal de tarde, que pode ser feito dessa forma. Boa tarde. Boa tarde. Que a gente assimila aqui, utilizando aí, mais uma vez, a nossa técnica de assimilação. Para a gente não esquecer o sinal, para a gente memorizar os sinais. Mas, boa tarde. É como se fosse, você assimilasse com o pôr do sol, ó. Com o sol caindo, viu? Boa tarde. E o boa tarde, ele também pode ser feito desse lado aqui, ó. Boa tarde. Uma outra variação para o boa tarde. E também pode ser feito simplesmente assim, ó. Boa tarde. Boa tarde. Mas, todos esses sinais, a gente assimila, utilizamos a técnica de assimilação com o pôr do sol. Boa tarde. E o boa noite, como será que é o sinal de boa noite? Sinal de boa noite tem dois sinais, tem duas variações para o sinal de boa noite, que a gente pode utilizar. Esses dois sinais, um é um boa noite mais formal, que geralmente é utilizado em uma palestra, em um jornal, em eventos mais formais. E o outro é um boa noite mais informal, que você utiliza com seus amigos, com a sua família. Então, o sinal de boa noite formal. Boa noite. Boa noite. Esse sinal aqui é o sinal mais formal. Boa noite. Gostou? Boa noite. E o sinal de boa noite mais informal entre amigos e familiares é o sinal de boa noite. A gente assimila aqui, ó, o boa noite com o fechar dos olhos. Boa noite. Ó, com o fechar dos olhinhos aqui. Mas, na hora de sinalizar, você não precisa fazer um boa noite, todo assim, bonitinho, todo feitinho. Né? A gente faz um boa noite. Às vezes, aqui mesmo, boa noite. Oi, pessoal, boa noite, ó. Não precisa ser exatamente na frente dos olhinhos, ou até fazer os olhinhos fechando. A não ser que você esteja fazendo, contando uma historinha ali com mínimos detalhes, né? Mas, no dia a dia, boa noite. Bom, os surdos, pra eles saberem como que está sendo o seu dia, né? Eles vão olhar a sua expressão facial. Às vezes, quando a gente fala alguma coisa, a gente usa a entonação da nossa voz pra dar uma ideia se a gente tá falando feliz ou triste, não é mesmo? Agora, para os surdos, a gente utiliza sempre a expressão facial. Então, imagina você chegando em algum lugar, dando um bom dia e as várias formas que você pode receber de resposta com várias expressões faciais diferentes, respondendo aquele bom dia. Música 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 E como perguntar o nome de alguém ou falar o seu nome em Libras? Como que você pode perguntar ali o sinal de nome, de me chamo ou meu nome é? Nós vamos utilizar esses sinais aqui, tem algumas variações também, duas geralmente mais utilizadas, que é esse sinal aqui. É como se fosse o N do alfabeto e você pega e faz assim, nome, nome. Então se eu quero perguntar o seu nome, seu nome e a expressão facial também de pergunta, como se eu estivesse perguntando, minha dúvida, eu quero saber o seu nome, seu nome. E se for o nome de alguém que está ali, o nome daquela pessoa, nós podemos direcionar aqui esse sinal. Então, nome. Qual o nome de todos vocês? Certo? E se eu quero falar o meu nome, eu posso fazer também o meu nome ou eu posso fazer esse sinal aqui, meu nome. Esse sinal aqui é como se fosse um me chamo. Qual que é a diferença desse sinal para esse sinal? É como se fosse um me chamo, fulana de tal. Então, meu nome e o seu nome. Apesar de que também estaria certo se eu fizesse assim, ó, meu nome é tal. Pode ser dessas duas formas, ok? E aí quando você não entende esse nome, às vezes a pessoa vai lá, faz a datilologia, né? Faz lá rapidinho o nome, e você não entendeu. Como que você pode fazer, ó, não entendi, não entendi, de novo, repete. Então, repete, faz a datilologia de novo do seu nome porque eu não entendi. Então, ó, não entendi, não entendi, repete. Esse aqui é o sinal de repetir, de de novo, ó, não entendi, de novo. E olha que legal, ó, esse sinal aqui de não entender ou de entender, ó, entender. Quando a gente entende, a gente afirma a cabeça, olha a expressão facial aí de novo, afirma a cabeça dizendo que entendeu. E quando você não entendeu, você balança a cabeça dizendo que não entendeu. Agora imagina, ó, pra você não esquecer esse sinal de entender e não entender. Quando a gente vai entender alguma coisa, ó, a gente vai assimilar aqui, ó, de entrar aqui na nossa cabeça. É a segunda ou terceira vez que eu estou falando aqui pra você sobre assimilar, né? O que que é esse assimilar? É uma técnica de assimilação que eu criei pra que você consiga melhorar aí nos seus sinais, na sua memorização dos seus sinais e não esquecer. Então, ó, memória aqui, ó, a gente vai colocar o sinal de entender, como se a gente pega alguma coisa aí, coloca aqui dentro da cabeça e não deixa mais sair, ó. Entendi, certo? Então, entendi. A gente coloca essa assimilação pra não esquecer mais esse sinal, hein? E agora sobre o sinal em Libras. Como falar o meu sinal ou o seu sinal? Mas, professora, o que seria esse meu sinal e o seu sinal? O sinal, geralmente, na Libras funciona da seguinte forma. Cada pessoa tem um sinal pra você, como se fosse o seu apelido em Libras, como se fosse o seu nome em Libras. Então, é um sinal. O meu sinal, por um exemplo, é esse daqui, por causa dessa covinha que eu tenho aqui no queixo. Então, sinal. E aí, depois que eu apresentei, eu estou conversando com alguém, eu fiz o meu nome, eu vou falar, ó, o meu sinal é esse daqui. Então, esse aqui é o sinal de sinal. Se for o seu, eu jogo pra você. E se for pra mim, eu jogo pra mim, ó. Sinal e meu sinal. Então, o meu sinal é esse daqui. E o seu sinal? Como que é o seu sinal? Quando você se apresenta, você diz o seu nome em Libras, geralmente, ele vem na sequência perguntando o seu sinal. Qual que é o seu sinal? Então, ele vai te perguntar assim. E aí, você vai responder. Se você não tiver um sinal, você vai fazer assim, ó. Sinal, não tenho. Sinal, olha aqui, ó. Sinal, não tenho. Sinal, não ter. Não ter. Sinal, não tenho. Se você tiver, você vai pegar e vai fazer o seu sinal. E o legal também, que se você não tiver um sinal, vou deixar aqui como sugestão, depois nesse vídeo, um vídeo de como você conseguir o seu sinal em Libras. Então, já fica de olho aí pra você assistir depois e saber como conseguir esse sinal, ok? E aí, durante essa conversa também, você pode sinalizar o quê? É um prazer em conhecer, né? Você tá conhecendo a pessoa, tá começando a se comunicar ali com ela. Então, ó, prazer. Prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Esse sinal aqui, ó, é o sinal de gostar. Gostei. Gostei de te conhecer. E esse aqui é o sinal de conhecer, ó. Então, gostei de te conhecer. E é o mesmo significado que prazer em conhecer. Por que a gente utiliza esse sinal aqui de gostei, de em conhecer, pra ser um sinal de prazer em conhecer? Porque na língua portuguesa, quando nós falamos prazer em conhecer, significa isso, que eu gostei de conhecer você. A palavra prazer, nesse momento, ela significa isso, gostei de conhecer. Porque para prazer, nós temos um outro sinal, se for para os prazeres, né? Prazeres da carne. Tem um outro sinal em libras, que daí não é esse sinal aqui para gostar, certo? Então, prazer ali seria esse prazer, que daí não teria nada a ver com prazer em conhecer você. Ficaria um pouco confuso, certo? E palavrinhas mágicas, que são sempre bem-vindas, sempre utilizadas, é o obrigada, um de nada, um desculpe, não é mesmo? Então, essas palavrinhas sempre vão ser utilizadas em saudações, em algum momento, até quando você for agradecer, um primeiro contato ali. E o sinal de obrigada é esse aqui, ó. Obrigada. Obrigada. Esse sinal de obrigada, olha só, ele é totalmente formal aqui, né? Um obrigada, né? A gente assimila mais uma vez com um agradecimento, com uma cordialidade, né? Mas aí a gente, em um momento de uma conversa, não precisa fazer assim, né? Ai, para a pessoa, né? Fazer esse, obrigada. É um obrigada, mas também, mesmo com esse obrigada, às vezes a gente só faz assim também. Obrigada. Oh, obrigada. A gente já faz também isso. Aí, se for algo mais formal, você pode fazer um obrigada dessa forma. Como responder isso? Obrigada com um de nada. Professora, como que eu sinalizo de nada? De nada. De nada. Esse aqui é o sinal de nada. Não de nadar, né? Mas de nada, nada. Não ter nada. Nada. Então, esse de nada também é respondido assim. De nada. Obrigada. De nada. E desculpe. Quando você quer se desculpar por alguma coisa. Ai, desculpe, eu não entendi também. A gente pode utilizar esse sinal aqui, ó. Desculpa. Viu a configuração das mãos? Aqui no queixo, ó. Desculpa. Ai, desculpa. E a expressão facial junto quando você está pedindo uma desculpa, né? Não vai adiantar. Ai, desculpa. E tal, não sei o que. Não, você está pedindo uma desculpa ali. Ai, desculpa. Desculpa, desculpa. Estou errada. Desculpa. E fica de olho aí, porque eu vou ensinar pra você já já um sinal, um cumprimento, uma forma de cumprimentar que os surdos utilizam muito, com muita frequência. E poucas pessoas da Libras sabem disso. E eu vou ensinar pra você, hein? Então, espera aí. Outro sinal também que é muito utilizado no dia a dia, um cumprimento ali, é um sinal de bem-vindo, não é mesmo? Quando você chega em algum lugar, como que você vai dizer pra pessoa ser bem-vinda, ser benquista ali naquele lugar? Como que você pode sinalizar até mesmo, às vezes, no seu local de trabalho? Então, um sinal de bem-vindo, ó. Bem-vindo. Bem-vindo. Pega aqui, ó. E coloca pra dentro aqui do seu ambiente, né? Do local que você está. Então, bem-vindo. Esse é o sinal de bem-vindo. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Também pode ser feito assim, ó. Bem-vindo. Com esses dois dedinhos aqui, ó. Bem-vindo. Assim ou assim. Bem-vindo. Seja bem-vindo a esse local. E aí, você, de repente, vai abordar essa pessoa, né? Querer falar alguma coisa. Então, você pode chegar nessa pessoa, abordar, pra não chegar assim do nada, né? Chegar e fazer um com licença, um por favor, né? Com licença. E falar alguma coisa pra pessoa. De repente, possam ajudar. Ou precisa de alguma coisa. E aí, você pode sinalizar dessa forma aqui, ó. Por favor. Ou com licença. Ó. Por favor. Ou com licença. Esse aqui é o mesmo sinal de por favor e de com licença. Então, por favor. Com licença. Então, quando você quiser abordar alguém, com licença, né? Você vai chegar lá, atrapalhar a conversa, de repente. Com licença. É da mesma forma que quando nós vamos chegar em um grupo de pessoas, a gente pede licença, né? Licença. E vai perguntar alguma coisa. Então, com licença. E o sinal de por favor também é esse, ó. Que pode ser utilizado um por favor, né? Dá uma licencinha aqui que eu quero passar, né? Por favor. Ou por favor. Faz isso pra mim, por favor. Mas é diferente também do implorar, né? Você também pode implorar assim. Você pode fazer assim um por favor. Ah, faz isso pra mim, por favor. Por favor. Mas quando você quiser implorar, você faz isso daqui. Por favor, vai. Estou te pedindo. Também pode ser utilizado. Esses dois. Então, por favor. Com licença. E por favor. Implorando pra alguém. E aí, você chegou até essa pessoa. Você pode oferecer uma ajuda, de repente, hein? Posso ajudar? Então, ajuda, precisa. Ajuda, precisa. Isso aqui é o sinal de ajudar. Ajuda, precisa. E esse sinal aqui de ajudar, a gente pode assimilar. Utilizar o nosso método de assimilação pra gente memorizar. Com ajuda. A gente entende que ajuda é sempre o quê? Um empurrãozinho, não é mesmo? Ajuda é sempre bem-vinda. É sempre um empurrãozinho. Ó, dá um empurrãozinho aqui. Não é alguém vir te empurrar, né? Mas é uma ajudinha. Então, um empurrãozinho, ó. Ajuda. E aí, você pode oferecer a sua ajuda. Ajuda. Precisa? Agora, eu vou ensinar aqui aquele sinal como prometido pra você. É um sinal que, geralmente, é uma forma de cumprimento. E que os surdos utilizam muito para cumprimentar alguém. E, às vezes, as pessoas não sabem o porquê, né? Como assim? O que seria isso? O que ele tá querendo dizer com isso? Mas eles utilizam muito esse sinal de saúde. Ó. Saúde. Eles fazem assim, ó. Saúde. Bem. É a mesma forma que quando a gente tá perguntando tudo bem. Eles também utilizam o tudo bem. Mas eles usam muito, com muita frequência, saúde. Boa. Saúde. Bem. Então, essa é uma forma. Então, repara. Quando você conhecer um surdo e for se comunicar e for cumprimentar, você pode perceber que eles vão fazer isso. Ou você pode utilizar essa forma de cumprimento também. Oi. Saúde. Bem. Tudo bem. Pode utilizar que eles vão amar, que é muito utilizado. Saúde. Bem. Agora vamos aplicar alguns sinais que nós aprendemos aqui nesse vídeo em uma situação todinha em Libras. Bora ver? Vamos lá depois. E aí? Amém. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de Libras, aproveita e clica no link aqui embaixo e conheça a nossa escola da Academia de Libras, que tem curso de Libras completo do básico ao avançado. E aproveita também para assistir esse vídeo de como conseguir o seu sinal em Libras. Vou deixar ele aqui em cima como sugestão e esse vídeo aqui, se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha aí com os seus amigos e com o mundo e siga as redes sociais.